Olá, meus queridos, sejam bem-vindos, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos, então, à pergunta dela, que diz assim. O que fazer quando a pessoa que você namora diz que, apesar de lhe amar, não vê um futuro ao seu lado e que não sabe responder se quer terminar? Amo, mas sinto a mudança nele. Olha, minha querida, sinto muito, mas... Gente, veja bem. A pessoa diz que, apesar de te amar, não vê um futuro ao seu lado. Essa é a pergunta que a gente, às vezes, tem que se fazer para saber se, de fato, a gente está realmente interessado na pessoa com quem a gente está hoje. Quando eu olho daqui a 10 anos, eu me imagino ainda ao lado dessa pessoa? Eu me vejo ao lado dessa pessoa daqui 10 anos? Ou isso se torna um peso para mim e eu nem consigo me imaginar daqui 10 anos com essa pessoa ainda? Se eu não consigo nem me imaginar com essa pessoa daqui 10 anos, É porque eu, na verdade, não quero estar ao lado dessa pessoa ou essa pessoa me incomoda de alguma forma. Ou não tem nada a ver com incômodo. Tem a ver com falta de sentimento suficiente em mim. Então, aí é que está o incômodo. Então, é, porque senão parece que a pessoa é chata, né? Que está me incomodando. Tem gente que isso é verdade mesmo. Um relacionamento tóxico, por exemplo. Eu me imagino daqui 10 anos com a pessoa? Eu sinto tristeza quando eu me imagino daqui 10 anos com a pessoa. Por quê? Eu sei que a pessoa é tóxica. Então, no fundo, eu sei que eu não quero isso para mim. Então, quando eu olho 10 anos, me dá até tristeza de imaginar que daqui 10 anos eu vou estar nisso ainda. A pessoa pensa, ai meu Deus, já pensou se eu estiver nisso ainda daqui 10 anos? Só que o que vem na cabeça de uma pessoa que se relaciona com uma pessoa tóxica? Há sempre a esperança de que ela vai mudar. Entendeu? Por isso que quando ela pensa daqui 10 anos, ela pensa, pelo amor de Deus, só que me faltava daqui 10 anos eu estar nessa ainda. Por quê? Porque ela acha que o outro vai mudar. O que geralmente nunca acontece. E aqui quando eu digo, então, um incômodo, pode ser nesse caso. Ou pode ser porque eu já não estou gostando mais. Então, quando a gente não gosta mais da pessoa, a gente começa a olhar a outra pessoa como um incômodo. E sabe por quê? Aí é que está, coitada, a outra pessoa não é um incômodo, não tem nada a ver. É porque a gente já não está gostando mais. Então, um incômodo nesse sentido, porque parece que ela está atrapalhando eu conhecer outra pessoa. Olha que coisa, gente. Mas, opa, tem gente que é assim. Eu começo a enxergar a outra pessoa como... Se ela não estivesse aqui comigo, olha lá, aquela pessoa está me olhando, eu tinha tido a oportunidade de ter. Olha que menina linda, gente. Não acredito. Aí o cara vem embora da praia, por exemplo, foi para a praia. Com a namorada. Aí ele vem embora da praia, ele chega, estava de férias, chega quando ele volta a trabalhar, ele fala para os amigos, ah, vocês não acreditam, velho. Tinha uma menina, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. A menina ficou me olhando, ficou me encarando, ficou me olhando, ficou me encarando. Olha, se eu não estivesse namorando, pelo amor de Deus, eu tinha feito um regaço naquela praia. Eu já não gosto mais da pessoa. Então, daqui 10 anos, quando eu penso daqui 10 anos, eu sinto incômodo por causa disso. Porque parece que está me impossibilitando de fazer coisas que eu gostaria de fazer se eu não estivesse com a pessoa. Se a gente faz esse exercício de se imaginar daqui 10 anos e não ver futuro, o que a gente está fazendo? A gente está perdendo o nosso tempo e desperdiçando o tempo da outra pessoa. Então, minha querida, sinto muito, mas se o cara não vê futuro ao seu lado, ah, e ele não sabe responder se ele quer terminar. Então, termine você. Termine você. Porque, escuta, querido, sinto muito, mas você não vê futuro ao meu lado. Então, sim, é melhor terminarmos. Não dá, gente. Tem determinadas coisas que não dá para a gente tapar o sol com a peneira, não. Não adianta. É melhor a gente encarar do que ficar tapando o sol com a peneira. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha. Lembrando a você que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações dos atendimentos que eu faço, tem as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.